É que a viola fala alto no meu peito humano O violão faz um ano que ele está estudando violão É com você mesmo? Comigo mesmo Tem ensaio todo dia Vai levar para as Europas Vamos lá, Felipe, então Um, dois, três Diz que vai sumir Vem de não me ouvir Briga por brigar O amor passou O melhor passou Fala por falar Diz que vai morrer Louca pra me ver chorar Faz que se enganou Perto de me perdoar Mas se o tempo muda Ela se faz mulher Vem a saudade do que a gente é Vem a vontade de estar junto e ser O caso mais antigo Mais que bons amigos Somos Muito mais que bons amigos Vem a saudade do que a gente é Vem a saudade do que a gente é Louca pra me ver Louca pra me ver chorar Faz que se enganou Tão perto de me perdoar Tão perto de me perdoar Tão perto de me perdoar Vem a saudade do que a gente é Vem a saudade do que a gente é Vem a saudade do que a gente é Vem a vontade de estar junto e ser O caso mais antigo Mais que bons amigos Somos Muito mais que bons amigos Vem a saudade do que a gente é É que a viola fala alto no meu peito E toda moda é um remédio pros meus desenganos É que a viola fala alto no meu peito E toda mágoa é um mistério fora deste plano É que a viola fala alto no meu peito E toda moda é um remédio pros meus desenganos E toda moda é um remédio pros meus desenganos E toda moda é um remédio pros meus desenganos E toda moda é um remédio pros meus desenganos